A operação Lava Jato prendeu esta semana no Rio de Janeiro cinco suspeitos de fraudar contratos milionários na área da saúde, mesmo durante a pandemia de Covid-19. A investigação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal aponta como chefe do esquema um empresário que presta serviços ao estado do Rio desde o governo de Sérgio Cabral. O Fantástico teve acesso a conversas telefônicas que revelam detalhes da corrupção. Veja na reportagem de Marcos Ushoua e Mohamed Saeed. A operação tem o nome de favorito porque define bem a situação do principal acusado, o empresário Mário Peixoto, preso numa casa à beira-mar em Angra dos Reis. Ele é o principal nome de uma organização suspeita de se apropriar de milhões de reais de dinheiro público. Eles têm por característica uma vinculação política muito forte, então com isso eles conseguem se perpetuar nesses contratos públicos ao longo de diversos governos. Dois ex-presidentes da ALERJ, a Assembleia de Deputados do Rio, Paulo Mello e Jorge Pisciani, ambos já condenados e presos por outros processos, eram íntimos de Mário Peixoto. Foram padrinhos no casamento milionário do empresário em 2014, celebrado no mesmo castelo italiano onde se casou o astro-americano Tom Cruise. O lucro de contratos com os governos estadual e municipal do Rio e com pelo menos mais três prefeituras permitiam e, aliás, continuam a permitir esses luxos. As empresas dele atuam desde a época do governo de Sérgio Cabral, passaram pelo de Luiz Fernando Pesão e permanecem no atual de Wilson Witzel. A Polícia Federal fez várias gravações autorizadas pela Justiça e, numa delas, um dos investigados, o empresário Luiz Roberto Martins Soares, cita uma suposta ajuda do governador Witzel, que será ouvido pelo Superior Tribunal de Justiça. O 01 lá do palácio assinou a revogação daquela desqualificação da UNITA, aquela desqualificação que impediu a gente de assumir as UPAs. Ele se refere a uma das empresas do grupo que estava descredenciada, mas que, recentemente, foi autorizada a voltar a funcionar pelo governo do Estado. E olha com que apetite. O pessoal já está doido atrás de mim para me dar contrato. Vai revogar aquela desqualificação da UNITA. Estão querendo me dar um hospital, vou ficar lá a corona, 15 milhões de contratos. Por nota, o governo do Rio informou que todos os contratos celebrados com as empresas envolvidas nas denúncias serão auditados. E que, enquanto durar a auditoria, os pagamentos aos fornecedores fiscalizados ficarão suspensos e poderão ser cancelados, caso sejam encontradas irregularidades. E que o governador Wilson Witzel desqualificou o Instituto UNIR de Saúde. Luiz Roberto Martins, preso na operação, seria um dos sócios da Organização Social Instituto UNIR Saúde, junto com Mário Peixoto. Na casa dele, a polícia encontrou 1 milhão e 589 mil reais. A gravação indica uma das principais funções desse dinheiro. Tudo por ordem do chefe, Mário Peixoto. A organização expandiu seus tentáculos até para a Marinha, a polícia suspeita da participação de um militar. Ele aparece conversando com Alessandro Duarte, um dos líderes do grupo. Por nota, a Marinha informou que instaurou um inquérito para apurar indícios de fraude na compra de álcool em gel e que afastou o militar envolvido nas denúncias. A organização também tem empresas de fachada. Uma delas dava como endereço a essa casa, onde funciona um salão chamado Dondocas Unhas. Outra das que fazem parte do grupo, deu como endereço um prédio quase abandonado no centro de Saquarema. 63, repito, 63 empresas cadastraram a mesma sala no mesmo prédio como o local da sede. E nesse prédio no Rio funcionam outras cinco empresas do grupo. Uma delas é a MCK, originalmente uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, com ligações com outro velho conhecido dos escândalos de corrupção do Rio de Janeiro, o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur. Através dela, foram compradas duas coberturas em Miami, nos Estados Unidos. Uma delas está à venda. Segundo a PF, elas teriam sido dadas como propina para o ex-deputado Paulo Melo, um dos presos na operação. Dos cinco detidos na operação, o único que não foi para a cadeia, mas está em prisão domiciliar, foi Vinícius, filho de Mário Peixoto, porque está com Covid. Uma das formas que eles utilizam realmente é usar família, né? Você acaba vendo uma ramificação de irmãos e mulheres e cunhados e falta família às vezes para essa organização, né? Eu costumo falar que normalmente o primeiro nível da lavagem, ele está... Você olha esse primeiro nível de lavagem, uma lavagem menos sofisticada é quando está usando os familiares. Aí depois eles começam a passar para usar ex-empregados, empregados de confiança. Aí depois, no nível mais sofisticado, eles estão usando offshores, empresas da offshores. Sabe, Matrioshka, essa boneca russa que você pensa que é uma, mas que na verdade são várias? Certas organizações funcionam assim. Mário Peixoto comanda uma rede de empresas de prestação de serviços que atuam em vários setores, mas que tem um foco particular na área de saúde. E com a pandemia do coronavírus, o estado de calamidade parece ter virado para elas uma oportunidade. Você sabe quando que a Covid vai acabar? O dia que o dinheiro que eles estão gastando vai acabar para quem? Eles estão comprando respirador que custava 5 mil e 500 dólares, eles estão comprando aí por 55 mil dólares. Os preços que as contratações dispararam junto com o desespero causado pela pandemia. Você sabe que fizeram um chamamento agora para a construção de 1.400 leitos de campanha? Você sabe quem que foi escolhido? Não. O Iabas. Você sabe o quanto? Oito cento e cinquenta milhões de reais. O volume de serviços necessários para o funcionamento dos sete hospitais de campanha a serem geridos pelo Iabas, Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, será enorme. A Polícia Federal encontrou indícios de que o Iabas poderia contratar os serviços da organização criminosa. Nós realmente encontramos materiais ligados a Iabas no meio do material telemático dos investigados. A quebra de sigilo bancário também já mostrou uma relação entre uma das empresas do grupo com a organização social Iabas. Por nota, o Iabas informou que em virtude de notícias vinculando hospitais de campanha no Rio de Janeiro a uma investigação, fará uma auditoria interna. A defesa de Mário Peixoto informou por nota que a prisão preventiva dele foi decretada com base em especulações e que seu patrimônio, assim como o de seu filho Vinícius, inclusive bens fora do Brasil, são declarados à Receita Federal. A defesa de Paulo Mello esclarece que sua prisão foi decretada sem fundamento e baseada em suposições. O advogado de Luiz Roberto Martins informou que só vai se manifestar depois de analisar todos os autos do processo. A defesa de Alessandro Duarte disse que a prisão dele é arbitrária e que os diálogos colhidos na investigação serão esclarecidos durante o processo. Organização social é o termo que define uma instituição que não tem fins lucrativos. Claramente, isso foi desvirtuado, porque a atividade pode dar muito dinheiro. Então, um respirador de 32 mil reais, tem gente do Estado querendo que coloque na nota 250 mil. Tá maluco, hein, rapaz? Depois vai todo mundo preso. Depois que passar isso aí, nós vamos ter uma nova lava-jaço. Ele só errou nisso. As prisões chegaram antes do fim da pandemia. O domingo marcou a troca no comando da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro. Edmar Santos foi exonerado do cargo hoje após denúncias de fraudes em contratações e atrasos na construção de hospitais de campanha. Edmar Santos foi avisado da demissão hoje de manhã. O ex-secretário estava no cargo desde o início do governo de Wilson Witzel, do PSC, em 2019. O Estado esteve entre os primeiros a adotar as medidas de isolamento no início da pandemia. Edmar Santos é médico e dirigiu o hospital universitário Pedro Ernesto. Um dos motivos da demissão foi a demora na entrega dos hospitais de campanha. O prazo para a inauguração das sete unidades era o dia 30 de abril. Mas até agora, apenas o hospital de campanha do Maracanã está funcionando e sem a capacidade completa. Hoje estava marcada a inauguração do hospital de São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do Estado. Mas quem foi, encontrou portões fechados. Os indícios de irregularidades nas contratações emergenciais da Secretaria Estadual de Saúde também pesaram na demissão do secretário. 44 dos 66 contratos firmados com empresas foram cancelados e ainda há outros sob investigação. O principal caso é a compra de mil respiradores com três empresas. O Estado já pagou 33 milhões de reais por eles. Só que apenas 52 equipamentos chegaram e não servem para pacientes com Covid. Empresários, o ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, e o ex-superintendente de logística da pasta, Gustavo Borges da Silva, estão presos por suspeita de corrupção nestas contratações. No lugar de Edmar Santos, entra o médico Fernando Ferri, que é diretor do hospital universitário Gafrei Guinle. Ele aceitou o cargo no fim da tarde, depois de uma reunião com Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras, à residência do governador. Hoje, o Rio passou dos 22 mil casos confirmados de Covid-19. 2.715 pessoas morreram da doença no Estado.